Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo iniciando aqui, sejam todos bem-vindos pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais algumas entradas e mais algumas explicações sobre o motivo de cada uma delas para que vocês possam aperfeiçoar o operacional de vocês baseado na lógica do preço, tá bom? Conteúdo muito valioso pessoal, desde já peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribui esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, tá bom? Fazendo isso, ajudando o YouTube a distribuir mais esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, você vai estar ajudando muitas outras pessoas que estão agarradas por aí em salas de sinais, entre outras coisas, tipo script, robôs, né? Vamos ajudar essas pessoas a se livrarem dessas coisas aí, porque é complicado você ficar dependendo de outras coisas e de outras pessoas se você pode aprender a operar sozinho, tá bom? Vamos para a videoaula de hoje pessoal, valeu! Beleza então pessoal, finalizando aqui esta vela, vamos ver o que tem para nós... Opa, travou cara, travou, hum, deu um delay aqui, hein? Opa, peguei de novo errado aqui, se descer eu pego mais aí, eita! Sucessão de erros por causa do delay, mas eu acredito na análise, eu vou acreditar na análise, tá pessoal? Vou acreditar na análise, não adianta, não tem muito o que fazer aqui, mas... Já peguei as entradas todas erradas aqui devido ao delay, né? Mas ainda assim, já acabou o tempo de pegar as entradas, Então ainda assim eu tenho que confiar na minha análise, porque ela está sendo muito bem feita nesse momento aqui Eu vou explicar já já para vocês o que aconteceu aqui, tá? Pessoal, fora o canal do YouTube, nós temos conteúdo sobre a lógica do preço Lá no nosso Instagram, tem muitos cards lá sobre os setups que envolvem a lógica do preço E você pode aprender muito lá no nosso Instagram também, tá? Também temos o nosso grupo de estudos do Telegram Onde você pode deixar as suas dúvidas, as suas análises, seus resultados O pessoal está compartilhando muito resultado positivo lá Então vai para lá também participar do nosso grupo de estudos, tá? E do nosso Instagram, os links estão na descrição do vídeo, tá? Então pessoal, aqui é uma vela de comando, tá? Muito simples, básico Nós fazemos a nossa marcação na abertura da vela de comando, beleza? E essa vela vermelha aqui, ó Ela travou Travou, né? E a próxima vela tem que... É tende a reverter, tá? Ela tende a reverter Entradinha muito simples aí para vocês Pessoal, mais uma oportunidade aqui Travamento de novo Eita! Peguei delay de novo Beleza! Essa entrada aqui, pessoal, nem tem muito segredo Foi a mesma coisa da entrada anterior, tá? Peguei mais uma aqui Para ver se vai compensar Mas ela tende Eita! Vou pegar mais Vai ter que subir, não tem jeito Travamento em comando Travamento em comando é muito forte, cara Então sim, ela vai ter que dar um jeito de subir aí Porque tem que terminar verde Nem que seja uma verde bem pequenininha, mas tem que subir A vela anterior, né? A vela anterior terminou Travada no nosso comando Né? Nosso comando de alta Então tende a reverter, tá? Só que eu peguei... Hoje eu tô meio... Meio lerdo, né? Pegando as entradas meio atrasadas Mas... É isso, cara O nosso operacional, né? A lógica do preço Ele é muito Assertivo Então tá aí mais uma vitória Mais uma vitória pra gente Mais um win Baseado em vela de comando Vela de comando é muito forte, pessoal Travou em vela de comando, tá? Se você fazer uma leitura de forma correta Você quase sempre vai ter sucesso, tá? Não é 100% Mas a gente tem que aproveitar o seguinte As análises pra serem bem feitas Olha só Tendência de alta Né? A nossa tendência tá de alta E aí apareceu a nossa vela de comando Que é feita a sua marcação Na abertura da vela Tá? Toda vela de comando Faz a marcação na abertura Essa vela vermelha Travou no nosso comando Beleza? Então aqui teria que reverter mesmo Tá? Aproveitando a tendência de alta Como confluência Vejamos aqui O que tem pra nós aqui, pessoal Formou uma dupla posição Com um gap ali Eu não sei se eu pego, pessoal Os pavios estão travados Ah, pico de vela Opa, opa É, o pavio tá travado em cima e embaixo É aí mesmo Peguei O pavio travou É comigo mesmo Beleza Essa dupla posição Deu um gap Então eu não fiz a entrada Baseada na dupla posição não, tá? Deu uma dupla posição Bonita Mas devido ao gap Eu não peguei a operação Baseada na dupla posição E sim No travamento dos pavios É, na verdade Esses pavios Estavam travados Tanto embaixo Quanto em cima E na onde pegasse primeiro Eu ia pegar essa retração Aonde desce um pico de vela Primeiro, tá? Terminando aí Nossa operação Vou mostrar pra vocês Qual foi a minha análise, tá? Mais uma entrada com sucesso Vamos aqui as explicações, né? Pegando a ferramenta adequada Então assim Nós tivemos aqui A nossa dupla posição Aqui embaixo Aqui foi uma dupla posição, tá? Mas só que deu esse gap aqui no meio Então eu não usei Esse gap aqui Não tem como usar a dupla posição Como confluência Dando gap Mas tem esse fundo aqui Que os pavios travaram E tem esse topo Onde os pavios Também travaram Em qualquer uma das situações Aqui Nós poderíamos pegar Um pico de vela A vela nasceu aqui Né? E ela deu um pico de vela Aqui na nossa região De travamento Tá? Quando ela deu um pico de vela Dentro do tempo E aí eu peguei a retração Beleza? Beleza, pessoal Vejamos aqui Se tem alguma oportunidade Acho que eu É, tem uma vela de comando Aqui atrás Eita! Peguei sem querer, cara Agora sim Agora deu um pico de vela Aqui embaixo Peguei no pico de vela Pra quem não sabe O que é pico de vela É isso aí Que a vela fez agora, tá? Esse pulo Que ela deu no lugar certo Na marcação da gente aí Na verdade eu não fiz a marcação ainda Porque As minhas marcações Elas são feitas a olho nu Né? Se você reparar Tem uma vela de comando Que é a vela anterior A essa vela vermelha Eu peguei uma Uma entrada meio que no susto Esbarrei no mouse aqui Num lugar Num lugar ali Totalmente Involuntário, né? Não tem nada a ver Pegar Entrada onde eu peguei A primeira entrada ali Foi porque eu esbarrei no mouse No mouse aqui E acabou fazendo a entrada Mas beleza Consertei aqui O problema vai diminuir Com esse acerto Se Deus quiser Opa Deu Deu certo Deu certo ainda A retração aqui Na nossa vela de comando Eu vou explicar pra vocês Deu um pico de vela Numa vela de comando É praticamente fatal Isso daqui, tá? Tem todo um contexto Por trás disso Não é só o pico de vela Temos que analisar também Que a tendência tá de micro Tendência de alta, né? E tem uma vela de comando aqui Na onde eu tô fazendo Esse quadrado, tá? Fazemos a nossa marcação Na abertura E eu acreditei Numa retração nessa região Devido ao pico de vela, tá? Nós tínhamos aqui também Uma outra área Tô reparando aqui, gente Olha só Pavios travaram Tá vendo? Os pavios travaram Só que agora que eu tô vendo isso Ainda bem que eu não vi antes Porque se eu faço a entrada Confiando nisso daqui Eu tinha tomado loss Preferi pegar no lugar certo Que foi aqui embaixo Na vela de comando Beleza? Top, pessoal Top, top, top Ia dar loss aqui, ó Olha Ainda bem que eu peguei errado ali Mas consertei lá embaixo, né? Ainda bem que deu certo Beleza? Vela de comando Retração na vela de comando Bora pra cima Vejamos o que o gráfico tem Pra nos oferecer aqui Tá finalizando essa vela Finalizou como comando Se der um pico de vela aqui embaixo Eu pego, pessoal Vamos lá Vamos guardar o pico de vela Vamos ver se vai dar o pico de vela Não tá querendo dar o pico de vela Vejamos Ah, deu o pico de vela Aí, ó Beleza, aqui mesmo Pra quem não sabe o que é pico de vela É isso aí, gente É onde a vela dá O pulo, né? Onde a vela dá um pulo Na nossa região, tá? Quem fala que não dá pra fazer entradas Pra sobreviver ou viver desse mercado Usando apenas velas de comando Tá aí Funciona muito bem, tá? Vela de comando Pegando a retração aí, tá? Geralmente quando se tem Uma vela de comando, né? E a vela seguinte dá um pico de vela na região Da sua abertura Geralmente ela retrai, né? Nesse caso, e além de retrair Ainda tá Revertendo o preço ainda, né? Ela era vermelha e ficou verde Mas É isso A lógica do preço Não tem muito segredo Tá? Aqui nós temos A nossa vela de comando Fazemos a nossa marcação Na sua abertura Esperamos um pico de vela na região Essa vela nasceu aqui Deu um pico de vela aqui embaixo E depois subiu Ok? Vejamos aqui Se vai aparecer alguma oportunidade Olha só Ah, a vela verde voltou Pra área de compra de novo É, pessoal Aqui foi meio É meio Pode descer aí Que eu vou pegar mais Se descer mais Eu pego de novo Seguinte, pessoal Análise aqui É muito Análise aqui É muito simples, tá? Se você reparar aí A olho nu Dá pra ver A vela anterior Que é essa vela vermelha Ela rompeu o nosso comando Ali atrás Que também forma A taxa dividida Com outro comando Então essa taxa dividida É muito forte, tá? A vela vermelha Terminou rompendo Tá? Só que a nossa vela atual A vela verde Ela deu um gap Pra cima Deu um gap pra cima De forma que ela Iniciou Ela abriu Na mesma direção Do nosso comando Ali atrás Sendo assim Ela vai seguir A direção do comando Tá? No caso É comando de alta Ela vai seguir A direção de compra Beleza? Análise aí Tá finalizando Finalizando aí A nossa entrada, né? Eu vou explicar Pra quem é iniciante Porque quem já tem Um pouquinho de noção Sobre velas de comando Já entendeu O que foi que eu fiz ali Mas pra quem é iniciante Ainda não sabe, tá? Então nós temos aqui Esta vela de comando Fechada no preço aí Não tem pavio Nenhum dos dois lados Aqui é a vela de comando Que todo mundo já conhece Correto Essas duas velas de comando Elas formam a taxa dividida Muito forte Mas muito forte mesmo A vela vermelha Terminou rompendo um pouquinho Porém A vela verde Deu um gap Aí ó Essa vela vermelha aqui Ela já nasceu Com gap de baixa E praticamente Travou na nossa região Rompeu um pouquinho Só que a vela verde aqui Ela Deu um gap pra cima E aí eu acreditei Na compra Por causa do nosso comando Lá atrás Tá? Ela entrou com gap Na região do comando Beleza? Galera Não se esqueçam De deixar o like Nesse vídeo Tá bom? Não se esqueçam Isso ajuda muito o canal Beleza? Vou pegar uma entradinha Aqui meio de temoso Pessoal Mas é porque Eu estou acreditando Nessa tendência aqui Tá? Eu estou acreditando Nessa micro tendência De baixa Eu percebi Que a vela Está sem força Pra subir E ela tem que descer Não tem pra onde Ela tem que descer Eu vou explicar Daqui a pouco Por que que ela tem Que descer Tá? É 100%? Não Às vezes ela pode subir Também e me enganar Mas aí seria Uma outra análise Se ela subisse ali Eu saberia Onde é que estava o erro Eu ia buscar Eu ia buscar Aqui no gráfico Aonde foi que eu errei E a lógica do preço Ela nos permite Né? Nos permite Não adivinhar Mas saber Ao certo Quando a gente Toma loss O porquê Que a gente Tomou loss Ok? Então aí Eu acreditei Na tendência De baixa Tá? Vou Vou mostrar pra vocês O que que foi Que eu enxerguei Aqui Olha só Olha só Aqui Nós temos Uma micro tendência De baixa Correto? Beleza Junto com a micro tendência De baixa Aconteceu aqui Essa vela De comando De baixa Tá? E essa vela De comando De baixa Ela forma Uma dupla Posição Com essa Outra Vela Aqui E aí Baseado Nessas confluências Aqui De micro tendência De baixa Dupla Posição Aqui ó Micro tendência De baixa Né Aí essa vela Fez o favor De nascer Aqui Tocar na nossa Região De dupla Posição Ok E desceu Fazendo a nossa Venda Perfeita Aqui Na região De dupla Posição Aproveitando A nossa Tendência De baixa Ok Beleza Essa é a nossa Análise Sobre essa Entrada Aqui Vejamos Aqui pessoal Peguei uma Compra Peguei uma Compra Aqui Tá? Também baseada Na vela De comando Ok Então gente É isso aí Vela de comando É vida Tá? Se você souber Como fazer as operações Somente com vela De comando Dá pra ganhar Muito dinheiro Nesse mercado Não é tão difícil Assim É claro que Você também não pode Estar colocando dinheiro Na corretora Sem saber operar Tá? Você precisa Primeiro aprender Né? Depois que você Aprender Aí sim Você tem A possibilidade De estar fazendo Entradas mais certeiras Dentro do gráfico E consequentemente Tendo sucesso Financeiro Tá? Primeiro aprenda E depois Aplica Beleza? Como eu já tenho Um conhecimento Mais adequado Eu vou fazer Aqui com vocês Ou pra vocês Essa análise Baseada Mais uma vez Em vela de comando E bem aqui Nesse ponto Nós temos A nossa vela De comando Que é a nossa Referência Para essa entrada Tá? De forma Que nós fazemos A nossa marcação Na abertura E ela teve Um falso rompimento Aqui na frente Olha só Ela teve um falso rompimento Aqui na frente Beleza? Aqui nessa região Tivemos Um falso rompimento Top E essa vela Deixou esse pavio enorme Indicando força de alta E travou bem Na nossa Região Do nosso comando Tá? Sendo assim Esse travamento Nos proporciona Uma continuação Do movimento Beleza? É isso pessoal Análise muito simples Aí Tá? Velas de comando É vida Aí pessoal Se vocês quiserem Aprender Aprender de fato Sobre a lógica do preço Né? O nosso Instagram E o nosso Telegram Os links Estão na descrição Desse vídeo Obrigado por Assistir até aqui Esse conteúdo Magnífico Sobre a lógica do preço Até o próximo vídeo Pessoal Valeu